A Assembleia Legislativa da Bahia inaugura a Sala da Procuradoria Especial da Mulher. Para acolher, e o apelidinho dessa sala é a que tem sororidade. Alba concede título de cidadão baiano ao padre paranaense Rogério Marcos da Silva, da paróquia Santo Antônio, em Lauro de Freitas. Eu me orgulho muito de poder, a partir de hoje, dizer sou baiano. A Câmara dos Deputados aprova a prorrogação de incentivos para empresas do Nordeste e também da Amazônia. Eu vejo aqui a Zona Franca de Manaus, renovada por mais de 50 anos. E ainda a previsão do tempo e as notícias que foram destaque hoje na política da Bahia e do Brasil. Tudo isso e muito mais você acompanha no Alba Agora. Olá, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, 23 de novembro. Já está no ar o telejornal noturno do Legislativo baiano, o Alba Agora. Nos próximos 15 minutos, sem intervalo, você acompanha comigo, Karina Araújo, as notícias da Assembleia Legislativa da Bahia e os destaques da política nacional. Se você está nos assistindo do interior do estado, já sabe que a TV Alba ampliou o sinal digital e está presente em mais de 105 municípios baianos, através dos canais abertos 9.2 e 10.2. Em Barreiras, na região oeste, o nosso canal é o 40.2 e aqui em Salvador, e também nos 13 municípios da região metropolitana, o canal da TV Alba é o 12.2. Além da TV aberta, você também pode acompanhar a programação da TV Alba através das nossas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram e também em Tempo Real no youtube.com.br TV Alba. E para falar com a gente, mande uma mensagem nesse número que vai aparecer aí na sua tela, o 719-9602-5318. Esse é o nosso WhatsApp. Salva aí, olha, no seu celular como TV Alba. E eu estou esperando o seu contato, combinado? Muito bem, na manhã desta quinta-feira, o padre Rogério Marcos da Silva, que é paranaense, recebeu o título de cidadão baiano em uma cerimônia realizada no plenário daqui da Assembleia Legislativa da Bahia. A iniciativa foi do deputado estadual Vitor Bonfim. Confira na reportagem de Mirianeri. O padre Rogério Marcos da Silva é responsável da paróquia Santo Antônio de Portão, em Lauro de Freitas. Ele foi agraciado com o título de cidadão baiano aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. O homenageado recebeu a honraria das mãos da irmã Roberta, da melhor amiga Maristela, do deputado estadual Vitor Bonfim e da prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho. Eu me orgulho muito de poder, a partir de hoje, dizer que sou baiano, porque é um povo que eu amo, é uma terra que eu amo, que me acolheu e me acolheu não somente pelo fato de ser padre, mas me acolheu também como Rogério, com todos os trabalhos que ele vem realizando nas comunidades. Então, para mim, sem dúvida, é uma grande alegria. Conceder uma das maiores honrarias, se não a maior honraria da Bahia, que é o título de cidadão baiano, dado pela Assembleia Legislativa, para o padre Rogério, é muito mais do que merecida essa homenagem. Porque ele, efetivamente, ele incorporou o doar-se para o povo. E é assim que ele tem feito lá em Lauro de Freitas. Natural da cidade de Astorga, no estado do Paraná, o padre Rogério escolheu a Bahia para viver há 23 anos. E aqui em Solo Baiano, tem desenvolvido diversos trabalhos, principalmente em comunidades carentes. Então, nós temos a alegria de poder estar aqui hoje, participando desta sessão especial, onde o padre Rogério Marcos recebe o título de cidadão baiano. Então, para nós, para a igreja, para o nosso arcebispo, o cardeal Dom Sérgio da Rocha, é um momento importante de reconhecimento do trabalho da igreja, da nossa arquidiocese, especialmente aqui em Salvador. A gente sempre brinca que o Rogério é mais baiano do que certos baianos mesmo, né? Que ele já não deixa a questão do paranaense, dele ser paranaense, mas a Bahia, ele se encontrou na Bahia. É assim, uma questão de merecimento mesmo nessa homenagem que ele está recebendo hoje. É perfeito, na verdade. Diversas autoridades, amigos, familiares e admiradores participaram da solenidade que foi proposta pelo deputado estadual Vitor Bonfim. O parlamentar parabenizou o trabalho realizado pelo Paroco nessas duas décadas aqui na Bahia. Ele tem sido essa mão onde o Estado não consegue chegar, muitas vezes, fazendo esse papel. Não só de levar a palavra do senhor, mas também de ajudar as pessoas. Esse paranaense de coração baiano agora torna-se o nosso conterrâneo, fazendo assim, ser um baiano de fato e de direito. A atitude do deputado Vitor Bonfim atende também a nossa família nesse propósito de tornar o padre Rogério um cidadão baiano. Coisa que ele já é de alma, de coração, né? É um baiano que só faltava para ser completamente, integralmente baiano esse título. A ALBA recebeu hoje deputadas estaduais e federais, além de outras autoridades femininas, que participaram do seminário da Procuradoria Especial da Mulher. Durante o evento, foi inaugurada uma sala especial para atendimento. A sala da Procuradoria Especial da Mulher já está funcionando aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, acolhendo as demandas de mulheres e encaminhando-as para órgãos e entidades competentes. A sala funciona no segundo andar da ala B do prédio, onde fica o plenário da Assembleia. Nós vamos ter um site, tudo para denúncia online, para visita online, para terapia, para acolher. E o apelidinho dessa sala é a que tem sororidade. A Procuradoria da Mulher, criada hoje aqui na Assembleia, vai ser para dar apoio a todas essas mulheres vulneráveis. E é muito importante que o Legislativo também, que isso não é só obrigação dos poderes executivos, que o Legislativo também comece a tramitar nessa área, ajudando essas mulheres e mostrando o caminho, apoiando a todas elas. A inauguração faz parte das atividades no Seminário da Procuradoria Especial da Mulher da Alba, junto com o encontro da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados Itinerante, que realizou diferentes debates nesta quinta-feira no Auditório Jorge Calmon. Este seminário é um seminário de sensibilização de lideranças para estes temas, de motivação para que sejam criadas procuradorias nos municípios, que as vereadoras se integrem a esse movimento, e as lideranças femininas, sindicais, do movimento popular, de movimento negro, enfim, do movimento como um todo. O seminário debateu temas como o enfrentamento à violência contra as mulheres, violência no ambiente digital, empreendedorismo e autonomia financeira. É muito importante que os municípios, através das suas câmaras municipais, criem procuradorias. Aqui na Assembleia já existe com a deputada Fabiola adiante, e a nossa expectativa é que esses organismos sejam anteparos. Efetivamente, fazer esse evento na Bahia é um grande momento, uma grande vitória, e eu espero que isso tenha repercussão, inclusive, nas eleições vindouras, para que mais mulheres adentrem a política. Vale lembrar, gente, que o atendimento é de graça e aberto ao público. A sala da Procuradoria Especial funciona de segunda a quinta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde, e às sextas-feiras, das nove da manhã até o meio-dia. Se você precisar de mais informações, anote o WhatsApp, que é o 719-9742-4343. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, ontem, o projeto de lei que prorroga os incentivos fiscais para empresas situadas no Nordeste e também na Amazônia, de 2023 para 2028. A matéria vai seguir agora para a sanção presidencial. A Câmara concluiu a aprovação do projeto, que estende até 2028, o prazo para a aprovação de projetos com incentivos fiscais em áreas de atuação da Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e da Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O texto segue para a sanção presidencial, sem emenda do Senado, que pretendia incluir a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Quem explica é o relator, deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Não há, como no caso da Sudam e da Sudene, que os incentivos fiscais já são conhecidos e é apenas uma prorrogação por mais cinco anos, não há nenhuma previsão orçamentária para a Sudeco que gera uma insegurança e, por si próprio, a inconstitucionalidade dessa emenda. O autor da proposta é o deputado Júlio César, do PSD do Piauí. O Nordeste é a região que mais tem perdido espaço naquele que existe na concessão de benefícios no Brasil. Eu vejo aqui a Zona Franca de Manaus, renovada aí por mais de 50 anos, mantido na reforma tributária, o Fundo Constitucional de Brasília, mais de 20 bilhões, mantido na reforma tributária. Vem comigo agora aqui no telão conferir as notícias que estão em destaque no site da ALBA, o al.ba.gov.br, já rolando aqui no nosso telão. Arimaté, loja e associação de surdos de Feira de Santana. Mais uma notícia aqui girando no telão, adiada a homenagem ao artista plástico Jair Gabriel da Costa. E temos mais uma notícia para vocês, Júnior Muniz apresenta projeto em defesa dos idosos. Para conferir os detalhes dessas e também de outras notícias, além de informações dos 63 deputados daqui da Casa Legislativa, acesse o nosso site, é o al.ba.gov.br. Parlamentares baianos estão na expectativa para encontrar o presidente da concessionária Via Bahia. Veja agora no nosso Minuto Político. Olá, meu nome é Fernanda Dourado. Hoje eu vou falar a respeito da Via Bahia, concessionária que administra as BRs 116 e 324. Há um questionamento muito grande do Parlamento Baiano em relação a esta administração das vias públicas. Mas vale lembrar que esses questionamentos não são de hoje. Desde 2011, legisladores dizem que a Via Bahia não tem capacidade técnica para administrar estas duas vias. Na época, em reuniões nas comissões aqui no Parlamento Baiano, deputados ainda sugeriram que a Via Bahia não cobrasse mais pedágio ou deixasse o segundo colocado da licitação a administrar as vias públicas. De lá para cá, nada mudou. A Via Bahia continua administrando as vias públicas. Nesta semana, os legisladores ficaram revoltados aqui no Parlamento Baiano. Três comissões se juntaram, que formou 30 legisladores para fazer uma manifestação pacífica na Praça do Pedágio. Os legisladores avisaram a Polícia Federal com 20 dias de antecedência. Segundo os parlamentares, eles iriam apenas segurar faixa informar que aqui no Parlamento teria uma audiência pública para tratar destes assuntos da Via Bahia. Contudo, a Via Bahia entrou com recurso na Justiça Federal e conseguiu uma liminar proibindo que legisladores fizessem esta manifestação. A multa poderia chegar até a R$ 50 mil. Obviamente, os legisladores não foram porque eles respeitam a decisão da Justiça, mas estão unidos em relação a fiscalizar as vias públicas e defender o interesse da população. Esta semana, os legisladores aprovaram uma convocação, ou seja, uma convocação ao presidente da Via Bahia, José Bartolomeu. Segundo, de acordo com o presidente da casa, ele falou o seguinte, agora não é um convite, ou seja, é uma convocação. José Bartolomeu precisa estar aqui no Parlamento Baiano para apresentar o que foi feito desde 2009 até agora, 2023. Então, há uma expectativa muito grande se o presidente virar nessa audiência pública e também que ele venha à convocação. O Parlamento Baiano está unido porque seria uma reunião suprapartidária, deputados da oposição, deputados da situação e independentes, defendendo o interesse da população baiana. Eu fico por aqui, até o próximo comentário político. Muito bem, o sol voltou a brilhar nessa quinta-feira aqui em Salvador, felizmente depois de um dia de céu nublado e pancadas de chuva. A gente vai ver agora a previsão do tempo para amanhã, aqui para a capital baiana e também para algumas cidades do interior do estado. A sexta-feira em Salvador será de bastante sol, com algumas nuvens durante a manhã e possibilidade de chuva à tarde e à noite. A temperatura pode variar entre 24 e 32 graus. E a velocidade dos ventos pode alcançar até 20 km por hora. Já em Vitória da Conquista, a sexta será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva durante o dia. A mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. Já a velocidade dos ventos será de 20 km por hora. Em Barreiras, a sexta-feira também será sol com poucas nuvens. Por lá também não há possibilidade de chuva. Os termômetros vão variar entre 24 e 33 graus. A velocidade dos ventos pode alcançar até 21 km por hora. O presidente Lula participou hoje de uma reunião para instalar a comissão do G20. Veja no nosso Giro Político essa e outras notícias que foram destaque na política do Brasil e da Bahia. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregou o novo pontilhão da rua Marcos Freire que liga as avenidas Tancredo Neves e Paralela em dois sentidos. O trecho tem como função dar maior fluidez ao trânsito da Tancredo Neves no centro comercial de Salvador. O governador Jerônimo Rodrigues participou de uma reunião com representantes da empresa VSK Tactical na manhã desta quinta-feira. Em pauta, parcerias para geração de empregos e medidas para gerar avanços econômicos no Estado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva instalou a comissão nacional do G20 na manhã desta quinta-feira em Brasília. Segundo Lula, o grupo vai focar principalmente na possibilidade de reforma do sistema de governança global. Ainda de acordo com o presidente, outro tema que será tratado pela comissão é desigualdade e transição energética. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, participou de forma remota do seminário da Procuradoria Especial da Mulher realizado na Assembleia Legislativa da Bahia nesta quinta-feira. O evento contou ainda com a participação de deputadas federais, vereadoras e representantes de secretarias de diversos municípios para discutir políticas públicas para as mulheres baianas. O Alba agora vai ficando por aqui, mas continuem acompanhando a nossa programação no canal aberto digital 12.2 e 16 na NET, aqui em Salvador e também na região metropolitana. Em Barreiras, você já sabe, o nosso canal é o 40.2 e em mais de 105 municípios do interior da Bahia, os nossos canais são o 9.2 e também o 10.2. Acompanhe, claro, também a nossa programação nas redes sociais, tem o Instagram, o Facebook e em tempo real no youtube.com.br. Obrigada pela companhia, uma ótima noite a todos, a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Um bom descanso, tchau, tchau. Acompanhe, um bom descanso, tchau, tchau. Tchau, tchau.